Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que muitas de vocês me pediram pra fazer. Eu não tava tão afim de fazer esse vídeo, mas eu vi que vocês queriam muito. E daí eu comecei a ficar com vontade de fazer. E é um tour pelo meu computador, o que que tem no meu computador, qual que é o meu computador. E ainda não, meu computador aparece em vários vídeos aqui do canal e eu me organizo muito com ele. E muita gente questiona esse fato de como que eu me organizo com isso, enfim. Teve algum vídeo da semana que teve a malha todo dia aqui no canal que eu falei que eu tava usando um planner online e muita gente perguntou. Então já vou responder tudo isso hoje nesse vídeo, vou mostrar pra vocês meu computador. E eu espero muito que vocês gostem, vou falar modelo e tudo tal. Então se você já gostou do tema do vídeo, se você foi uma das pessoas que me pediram esse vídeo, eu espero que você curta muito e deixe muito like. Inscreve no canal pra gente chegar a 70k de inscritos. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Lá pelo Instagram a gente tá rumo aos 30k e lá no TikTok a gente tá rumo aos 60k, eu acho. Já ativa também as notificações pra sempre que eu enviar um vídeo e o YouTube te enviar uma notificação e você vem aqui conferir o vídeo no canal. Convence três amigas de se inscreverem aqui no canal. E agora, sem mais enrolations, bora pro vídeo. Eu vou começar mostrando, tipo, meu computador, mostrando os aplicativos, como que eu me organizo, enfim, pelo computador. E daí depois eu mostro, tipo, a caixa, falo o modelo. Uma coisa que eu não vou falar é valores, porque eu não acho que, tipo, convém aqui, entendeu? Tipo, é uma coisa que você pode ir lá no site da Apple e ver ou pesquisar em outro site. Eu comprei na iPlace de Curitiba, sem família lá no Paraná, e uma vez eu fui visitar eles e a gente comprou no shopping, na iPlace. Foi no shopping... Hum, não sei, vou deixar o nome aí na tela, acho que é no Plaza. Não sei, o nome vai tá aí na tela. O meu computador, ele tem 1TB de memória, então tem bastante memória, posso guardar bastante coisa aqui. Agora vamos mostrar o computador em si. Vamos ligar, né, gente? Então eu vou botar a senha. E aqui eu já tava mexendo, mas enfim. Vou encerrar aqui, só pra mostrar mesmo pra vocês. Essa é a tela de fundo, essa é a mesma tela de fundo quando fica bloqueado. E aqui tem vários aplicativos, né? O único aplicativo que eu baixei mesmo foi o WhatsApp, que dá pra baixar, né? Tipo assim, não dá pra baixar Instagram, não dá pra baixar YouTube. Tem que acessar pelo Safari ou pelo Chrome, que o Chrome também foi outro aplicativo que eu baixei. Desculpa, eu só baixei esses dois mesmo. E bom, aqui eu personalizo do jeito que eu quero. Então eu botei várias coisinhas aqui que já veio e algumas também que eu queria mais. Então não vinha o iMovie, eu tive que botar aqui. O aplicativo de fotos também não vinha, eu tive que botar. Os aplicativos são normais, tá? Eu vou clicar nesse botão aqui, que vai abrir a tela de todos os aplicativos. Então quem tiver interesse, é só ver aí. Enfim, esses são os aplicativos. E esses dois aqui também não fui eu que baixei, foi o meu produtor. Mas eu não uso muito, que é o Wondershare Filmora, que é um aplicativo de edição. E o Zoom, que eu baixei uma vez pra participar de uma aula e nunca mais usei. Então até tenho que aprender a desinstalar, que eu ainda não sei. Muita coisa no computador eu ainda não sei. Então eu tô aprendendo, enfim. Onde é que eu salvo os meus vídeos, né? Que são as coisas que eu uso. Eu venho nesse aplicativo aqui, ó, que ele é do próprio iMac. Vou abrir aqui na tela cheia. E assim, ó, eu passo todos os aplicativos... Aplicativos. Eu passo todos os filmes e vídeos e fotos de capa por AirDrop. Então eu passo do meu iPhone pro meu iMac por AirDrop. Então fica tudo aqui, ó, nas transferências. Então isso aqui foi tudo que eu já passei. Agora a gente vem aqui pro Google, que é o aplicativo também que eu mais uso. Que é o Google Chrome. Aqui na minha aba de favoritos tem o Google, né? Que daí eu já acesso direto aqui no Google. Tem o meu Gmail, que eu não vou abrir porque é pessoal, né? Enfim. O meu Drive também, que eu deixo aqui. Aqui eu deixo o YouTube também salvo. Deixo o meu canal também pra entrar direto. Eu posso entrar tanto no YouTube quanto no meu canal. Deixo o site da minha escola, que eu não vou abrir porque... Tipo, ó, eu vou ter que entrar de novo, mas eu não quero entrar, então eu já vou fechar. Daí eu deixo o Twitter, que inclusive eu vou tirar daqui porque eu nem tô usando mais o Twitter. Deixo o Instagram também. Aqui é o meu planejamento, que é o meu planer online, digamos assim. Não é bem um planer, mas eu faço o que seja. O nome desse aplicativo é Padlet. Eu vou deixar o nome na tela que eu acho que não vai dar pra ver, mas tudo bem. O que eu faço nesse aplicativo? Eu programo as minhas postagens, eu boto as minhas cores que eu tenho lá no Canva, que eu tenho que sempre estar memorizando. Eu boto o que eu tenho que fazer. Eu boto as minhas ideias de vídeos. Eu boto os meus vídeos que eu já postei. Os meus vídeos também do Amália Todo Dia. E os futuros vídeos eu vou planejando tudo por aqui. Então é uma maneira que eu tenho de me organizar. E pra você que quer baixar e precisa de um tutorial pra aprender, eu também precisei de um tutorial. É só pesquisar no YouTube, tipo, tutorial, como mexer no Padlet. Que vai aparecer. O próximo aqui é o Influencer Academy, que é um curso que eu estou fazendo. E o próximo aqui é o Canva, que eu também deixo aqui aberto pra mim. Que eu faço as capinhas das minhas lives por aqui. Eu faço aquelas minhas templates por aqui também. E aqui eu tava testando uma coisa, mas não deu muito certo. A princípio é isso no Google, beleza? Aqui é meu WhatsApp. Então aqui tem algumas conversas, enfim, não vou estar mostrando, né? Aqui, essa câmera aqui é muito legal. Falei pra vocês que eu habilitei ela. Ó vocês aqui. Ela tem vários efeitos. Daí tu clica aqui, ó. E tem muito efeito legal, quer ver? Olha, tem tipo esse de esquilo. Esse que é de coração. Tem esse aqui que é de ficar tontinho, sabe? Desses passarinhos. Tem vários efeitos, ó. Daí tem tipo esses filtros. Tem uns que é repuxado, assim, enfim. E tem esses que tu pode, tipo, se botar em algum lugar, sabe? Tipo, tu pode ir pra Paris, ou tu pode ir pra um aquário. Estar num pop art. Enfim, dá pra fazer várias coisas. E aqui é tipo fundos editáveis que tu pode botar a imagem que tu querer no fundo. Fechei aqui o aplicativo. E a princípio é isso, gente. Eu não sei mexer direito ainda, tá? Mas eu tô aprendendo. Minhas preferências do sistema estão aqui. É tipo os ajustes, sabe? Pra quem tem iPhone. E aqui, ó. Minha mesa e protetor de tela. O meu protetor de tela é aquele reloginho, sabe? Esse relógio. E a minha mesa é essa imagem que eu já tinha mostrado pra vocês. E é isso, gente. Eu não sei mexer direito ainda, sabe? Eu não tenho... Esse computador é muito tempo. Foi uma aquisição recente. Eu comprei em fevereiro. É julho, mas eu não aprendi a mexer direito ainda, sabe? Porque acabou que em março começou a pandemia. E eu ia começar até um curso de mexer em computador, enfim. Mas aí foi cancelado. Então é isso. Agora eu vou dar umas... As conclusões finais pra vocês. Essa caixa é gigante. Eu lembro que ela era super pesada. Obviamente, né? Olha o tamanho disso. Enfim, vamos falar aqui. Eu vou estar lendo as coisas, tá? O computador tem 21.5 polegadas. Eu achei bastante. Isso me chamou bastante atenção. E também é mais fácil, assim, de visualizar as coisas, né? 21.5 polegadas na diagonal. Na panorâmica tem 26.9. Como eu falei pra vocês, o computador tem 1TB de memória, né? Então seria 1000 GB. E de memória RAM tem 8 GB. Eu não sei muito bem o que é memória RAM. Mas de memória normal eu entendo bem. E 1TB pra mim não tá mais que perfeito. A moça lá que me vendeu falou que se um dia eu precisasse de mais memórias era só passar tudo que tinha pro computador pra um HD externo. Mas eu acho que vai demorar. Então... Uma coisa que eu não falei, talvez vocês possam ter ficado com dúvida, é sobre isso aqui. Eu, por exemplo, não sabia que vinha junto, mas vem. E os dois não tem fio e isso é bem legal. E eles são por bateria, sabe? Então tu carrega uma vez a cada mês. E dura, tipo, o mês todo. Eu acho bem legal. Gente, a princípio era isso. Como eu falei lá no começo, não vou estar falando valores nem nada. E se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu não mostrei muito bem o computador, alguma parte que vocês queriam saber, comenta aqui que eu vou responder todas as dúvidas a respeito do computador aqui embaixo mesmo. E é isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Mandar esse vídeo pra alguma amiga pra que ela venha se tornar uma inscrita no canal. Ativar as notificações. Me seguir lá pelo Instagram e pelo TikTok, que é isso aí que tá aparecendo na tela. Lá pelo TikTok a gente tá rumo aos 60k, e lá pelo Instagram a gente tá rumo aos 30k. Então foi esse o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!